Ah meninas, hoje eu venho aqui, olha quem é, oi, 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 olha sou eu, a Bilal Bilu Santos, amores. Hoje eu venho aqui contar uma linda história pra você. Essa história de hoje faz parte das Fábulas de Jesus. Esse livro aqui é da coleção Ciranda Cultural, Cinco Lindas Histórias, Fábulas de Exopo. Então vamos lá, a história de hoje será O Leão e o Rato. Seguiremos. Então, O Leão e o Rato. Em uma vasta floresta vivia um leão. Muito bravo. Que sempre rugia muito alto e assustava todos os animais. Ele tinha garras poderosas e dentes bem afiados. Todas as tardes, após a sua refeição, ele descansava. Ai, comi agora um vatapá, vou dormir um pouquinho. Comi agora um sarapatel, vou dormir um pouquinho. E não gostava que ninguém interrompesse o seu sono. Certo dia, um rato decidiu cortar caminho. E passar perto do leão que dormia tranquilo. Mesmo andando com muito cuidado, o ratinho deu o terceiro passo. E o bravo leão acordou. O rato levou um grande susto, deu um pulo e fugiu. Saiu correndo o mais rápido que podia. Quando tentou pular a cauda do grande felino, o leão pegou o ratinho com sua enorme pata. Ai, 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 ai. Coitado do ratinho. Ele começou a suar de tanto medo. Não sabia como poderia escapar do rei dos animais. O leão apertou mais e mais o pequenininho e levou em direção a sua boca enorme e cheia de dentes afiados. O rato, desesperado, juntou suas patinhas e tremendo suplicou. Senhor leão, senhor leão, você é forte e tem um grande coração. Por favor, por favor, não faça isso. Sei que terei como retribuir sua bondade. É, eu posso, eu posso retribuir a sua bondade. O leão pensou. 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 O leão pensou, 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 pensou. E acabou e achou o pedido engraçado. Cá, 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 ratinho bobo. Cá, 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 tudo bem. É, eu então soltou o rato. Alguns dias depois, enquanto procurava algo para comer, o leão foi capturado por caçadores. Ele ficou muito assustado e, por mais que reagisse, não conseguia se soltar. Os caçadores o prenderam em uma rede e penduraram em uma árvore. Ai, 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 que frio. Estou com medo aqui dentro dessa rede. Ai, 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 tá muito frio. Pouco tempo depois, o rato passou por ali e viu o leão amarrado. Ai, uau, leão, leão amarrado. Ai, 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 ai. Imediatamente, ele começou a roer as cordas e, assim, soltou o leão. Moral da história. Olha, os pequenos amigos podem se tornar grandes aliados. Essa história vai pra você, minhas amigas. Todos vocês aí no meu canal. Curta, curta meu canal aí, se inscrevam. E logo, logo trago mais informações. Então, grande, grande história de vida esse livro aqui, né? Então, vamos lá, um beijo e curta aí. Logo, logo trago mais novidades, uma cocadinha, outras coisas aí. Tchau, boa noite. Tchau, i, 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 i. E o quê? Uau, uau. E benção.